Onde você vai? Onde você vai? Durante aquela porta! O que fazemos depois que o encontremos? Há um milhão de maneiras de jogar isso. Mas é o que precisamos fazer. Você é muito mais intensa do que eu te dou crédito, Jesse. Pronto? Pronto. Onde você vai? Ele deve ter ido de outro caminho. O que é tudo isso? Parece que era o baileiro. É um lugar diferente para ter uma escuta. Eu bete você qualquer coisa eu vou encontrar meu comandante aqui. E se acharmos algo mais legal para roubar em seguida, então seja isso, certo? Axel, não é o que estamos aqui para fazer. Eu disse que deveríamos fazer o que precisamos. E se esse cara não está aqui, o que precisamos fazer é roubar. Eu não quero roubar em seu nível. Mas não é essa a melhor maneira de voltar a ele? Vamos só encontrar o crédito. Vamos nos concentrar o crédito, não roubar. Ninguém nunca me deixa divertir. Nós deixamos você ficar com nós. O mais rápido que achamos o que estamos procurando, o mais rápido que podemos sair daqui. Onde estamos procurando. Queira essa coisa fazer. Não tem nada. Agora eu vou gravar a foda. Eu devo gravar a foda com essa loucura. É muito importante. Aqui, olha. Ah! Não está nem procurando. Vamos puxar aquela alavanca para ver o que acontece. Abriu-se uma passagem secreta. O que o diabo é toda essa coisa? Sol-sand. Estava em todos os lados. O que é aquele bloco no meio? Eu nunca vi um desses antes. Eu me pergunto se eu só vou dar uma olhada mais perto. Você sente isso? É quase pulso. Talvez seja algum tipo de máquina. Se é, não é como qualquer máquina que eu nunca vi. Não se esqueça do que estamos aqui. Encontre aquela alavanca. Então, boa notícia? Nenhuma notícia. Eu encontrei a alavanca. Mas... Que diabos? Por que eu risco a minha cabeça por essa alavanca se ele tem dois deles? Ele estava em uma velocidade para conseguir. Eu também. Tem que ter algo maior que vai acontecer aqui. Nós precisamos sair daqui. O que é que esse cara está fazendo, eu não quero estar aqui quando ele volta. Se ele está fazendo algo maluco, nós precisamos descobrir o que e o porquê. Sol-sand. Mais três comandos. Isso é a recepia de um comandos. Mas... Um comandos... Um comandos... Um comandos... Um comandos... Um comandos... Nós chegamos aqui para encontrar o comandos. Bem... Nós conseguimos encontrar ele. Talvez nós precisamos pegar ele e sair daqui. Mas ainda não podemos. Um... Guys! Scatter! Não reconhece a mim? Oh, espera! Surpresar para ver mim? Não, não é legal. Na hora por quem desceu Na hora por quem desceu Ei, você! O que você está fazendo aqui? O que você viu? Deixa ela alone! Você também! Você me seguiu aqui? Você pensou que você poderia apenas nos derrubar e sair com isso, não? Nós estamos aqui para te provar. O que você vai fazer com isso? Eu tenho o que eu quero e você tem exatamente o que você ganhou. Agora saia antes que eu saia você fora. Nós não estamos aqui para causar problemas. Só queremos o que nós somos. Eu não vou ser tratado. Não por você. Não por você. Ei, ninguém fala com meus amigos assim. Agora escutem sua boca. Ou... Ou... Espere! Você já perdeu muito tempo de meu tempo. Onde você vai? Se você não deixar de sair com sua própria volatilidade, eu vou felizmente você você mesmo. Showa os amigos a porta, você? Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É verdade. E agora, para a primeira vez aqui na Endercon, nós estamos muito orgulhosos para apresentar... O único e único... Gabriel! Gabriel! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Obrigado! Porque você está comendo comigo? Todos bem? Tudo bem? Porque vocês estão comendo comigo? Tudo bem? Todos bem? Tudo bem? Um... Onde é Lucas? O Golem e todos os ingredientes para construir um comandante lá. Se ele pudesse deslocá-lo nessa coragem de pessoas, nós temos que atuar rápido. Só que acontece que o maior guerreiro de todos os tempos está na construção. Nós devemos pedir a Gabriel por ajuda. Essa é a maneira mais inteligente de ajudar o Lucas. Ele é duro. Eu só espero que ele seja duro para manter um pouco mais tempo. Eu vou atrás do Lucas por mim, por sua própria. Você é certeza, Jesse? Sim. O resto de vocês, vá pegar o Gabriel. Vamos lá, Jesse. Vamos descobrir a maneira de warn o Gabriel, e vamos ver você aqui. Vamos lá. 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 Você ouvir o me? Talvez eu lembre... mesmo que eu... me lembre... me lembre... Jessi? Você é você que me lembre muito? Lucas... aqui. Desvejamos. ever been in I'm gonna go in swinging with what don't take this the wrong way but don't do that just just don't so 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 Agora, Lucas, corra! Seu porquinho ajudou a distrair, né? Uma boa, Ruben! Ok, Jesse, vamos! Vamos! Obrigado por vir para mim. Eu não sabia se alguém estava indo. Não tem alguém que me deixou. Esse é o meu motto. Eu acho que eu vou você uma.